Música Cheio de contentamento Estamos, Senhor amado O que é o casamento Com o teu bom mandato Aos noivos da proteção Concedendo o teu amor Pra eles em união Liberta teu louvor Fazer viverem guardados Na tua santa doutrina E só andarem guiados Por tua mão divina Aos noivos da proteção Concedendo o teu amor Pra eles em união Liberta teu louvor Confirma esta aliança Nós te pedimos ainda Encher-nos da esperança Da tua santa vida Aos noivos da proteção Concedendo o teu amor Pra eles em união Liberta teu louvor Aos noivos da proteção Aos noivos da proteção Já achei Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de sarom preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será a minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa Que provado excelente odor E o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vivo pecador Pois zeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o além E se perdes o amor glorioso Que esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Cristo nos deu uma fonte escondida E qualquer sede pode estancar E cujas águas repletas de vida Sempre que graça nos ante fartar Água sairá Água sairá Viva manará Da ponte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares Venham sempre sairá Há muitas fontes de gozo Há muitas fontes de gozo no mundo Nelas os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços imundos E águas vivas não podem conter Água sairá Água sairá Água sairá Viva manará Já muitos homens Já muitos homens gastaram Água sairão Água sairá Água sairá Viva manará Da ponte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares Venham sempre sairá Ó aleluia ao bom Pai Supremo Pela ponte que abriu o Senhor Pelas bênçãos que a todos quer dar E pela ponte de paz que nós temos Em nosso ser para nos alegrar Água sairá Viva manará Viva manará Viva manará Da ponte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares Venham sempre sairá Milhares de milhares Milhares de milhares Milhares de milhares